E aí, galerinha do YouTube, eu sou a Carolina e hoje nós iremos mostrar o Mangal das Garças. Venha comigo nessa aventura! Aqui eu estou de frente para o mirante, daqui a pouco nós vamos subir lá para ver como é que é. Olha como é grande! E aqui estamos no Farol de Belém e nós temos uma vista linda do Mangal, da cidade, e do Rio. Aqui eu ainda estou no Farol de Belém. E aqui nós temos uma vista do portal da Amazônia, mas ele será mostrado no próximo vídeo. E aqui nós temos uma vista do Borboletário de cima, que nós já vamos para lá. E aí, galerinha, eu já estou aqui embaixo no Borboletário e agora vamos entrar. Venha comigo nessa aventura! Aqui nós já estamos no Borboletário José Márcio Aires. Olha que lindo! As borboletas e as mariposas são insetos lindos, encantam pelo colorido de suas asas e pela sua transformação. servem de inspiração de vários compositores e artistas que buscam na beleza deste inseto a criatividade para a composição de suas lindas músicas e poemas. Você sabia que as borboletas habitam o mundo inteiro e podemos encontrá-las em maior número nos trópicos? Existem mais de 20 mil espécies e entre as famílias mais comuns estão as azuis, as marrons e as brancas. Aqui é muito lindo e tem várias espécies de borboletas! Elas vão se transformando durante a vida e só depois da transformação é que tornam-se adultas. Ela põe os seus ovos e nascem as lagartas. As lagartas mudam de pele várias vezes até chegarem na fase de pulpa para se transformar em lindas borboletas. Aqui no borboletário nós temos uma espécie de arraia de água doce. Aqui dentro do borboletário também tem várias espécies de orquídeas. Aqui nós vamos entrar no viveiro das aningás. Música 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 E aqui nós temos algumas iguanas e garças. Música 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 Iguanas são répteis nativos das américas. Em nosso país existe somente uma espécie, a iguana verde. Música Música Ao nascer esses animais são de coloração verde, bastante intensa. Quando adultos, sua coloração passa a ser mais escura, geralmente com rajados pretos ou cinzas. Nesse momento, podem alcançar 10 kg e 180 cm de comprimento, sendo 2 terços deste valor referente à sua causa. E aqui, no meu lado, nós temos algumas garças. Olha que lindas! Possuem hábitos diurnos e no final da tarde se recorrem nas copas de árvores altas onde passam a noite. A fêmea costuma botar em média de 5 a 6 ovos. A fêmea costuma botar em média de 5 a 6 ovos. E aí, galerinha do YouTube! Se você gostou desse vídeo, dê seu like e se inscreve no canal. Beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!